O trabalho é um serviço de manutenção da universidade, obras e projetos. Eu sou o encarregado do setor de elétrica. Eu entrei aqui em 94. Vou fazer 40 anos. Meu nome é Luiz Fernando, eu estou o diretor hoje da manutenção aqui da UERJ. A UERJ faz parte da minha vida desde estudante. Eu me formei aqui na UERJ em 85 e voltei em 2002 através de um concurso que foi feito. Entrei como engenheiro e desde então eu estou aqui. Comecei na parte de fiscalização de obras e agora estou na manutenção. Como funcionário, 15 anos mais ou menos. Tem em 2002, em 2017 fiz 15 anos, 15 anos e um pouquinho, que é o tempo que eu tenho de UERJ. Eu comecei aqui como assessor da Subreitoria de Coordenação Administrativa em 1982. Meu nome é Nalto Ali, sou arquiteto. Estou há 23 anos na UERJ. Comecei aqui como projetista. Depois fiz concurso e passei para arquiteto. Hoje já trabalhei na divisão de projetos. E hoje eu estou aqui na divisão de manutenção, prestando serviço para a universidade toda. Eu sou chefe dos serviços de manutenção externa. Ou seja, todos os prédios externos da UERJ, eles estão sobre a minha responsabilidade. Com relação à manutenção predial. E para isso a gente tem uma empresa que presta serviço para manter a universidade funcionando. E eu tenho mais a complementar que a universidade continua funcionando e funcionou durante todo esse tempo, esse período que nós estamos nessa gestão, por conta de que essa divisão de manutenção precisa estar sempre presente, atuando para poder manter funcionando a universidade. Caso contrário, ela estaria fechada hoje. Porque tem sempre gente trocando lâmpada, trocando vazamento, como vocês bem sabem aí. O que acontece nessa universidade. Trabalhei todos os dias. Não faltei um dia. Nem eu, nem a nossa equipe aqui. Todos os dias, independente. Nós não tivemos recesso nenhum. Como eu acabei de falar, a divisão de manutenção, ela trabalhou todos os dias para manter a universidade funcionando. Para não fechar a universidade como se pretendia. Eu queria agradecer os alunos na participação da ocupação que eles fizeram, entendeu? Do pessoal terceirizado, o pessoal da quantidade de limpeza, que ficaram sem pagamento. Que se não fossem esses alunos fazer essa ocupação, entregando cesta básica para esse pessoal que sofreu esse tempo todo sem salário. Então, eu quero me agradecer o meu abraço para esses que já saíram e aqueles que ainda estão dentro da universidade. Porque se não fossem eles, muita coisa acontecia de ruim. Porque eles abraçaram a UERJ de uma forma brilhante aí. Inclusive, essa crise que nós passamos aqui, eu tenho que agradecer os alunos. Tanto da geografia, direito, escritura de arte, história. Esse grupo aí foi fundamental na nossa caminhada. Então, eu espero que... O que eu tenho que falar é isso. A UERJ é isso. Vamos aproveitar o que nós pudemos fazer melhor. Pronto para os alunos e tanto para a universidade. Porque sem isso, se a gente for se unir, não se unir, manutenção e UERJ, então a gente não vai a lugar nenhum. Nós trabalhamos dentro do presídio. Olha a força que a manutenção tinha. Nós trabalhamos dentro do presídio de freio caneca, fazendo cama para os presos. Então, eu acho que tem que ser respeitado o pessoal da manutenção. Porque muita gente não acredita no que a gente faz. Então, é até bom fazer essa entrevista, para ter um reconhecimento. Essa turma que hoje aqui fazia essa entrevista comigo, é fundamental. O que me motiva na universidade é o trabalho. Eu sempre gostei de trabalhar. E uma coisa ainda que fortaleceu muito o meu trabalho, foi eu ter trabalhado, a maioria desses 35 anos, na área hospitalar. Onde você ali lidar. Você sabe que você está lidando ali sempre com vidas. Então, uma coisa que eu sempre falava até para os meus funcionários lá. Lembre que um dia pode ser um de nós que está deitado naquele leito ali. Então, vamos fazer tudo, dar todo o nosso suor aqui para que as coisas funcionem plenamente. E assim, é o meu dia a dia. Eu estou sempre buscando trabalho, buscando trabalho. E é isso. E o que eu tenho que falar é o seguinte. Estou muito satisfeito com a West, a minha casa. Eu visto a camisa da universidade. É uma casa muito boa para quem veste a camisa. Muita gente entra aqui e acha que não vai. Ela é funcionário público e vai continuar passando por aqui só para se usufruir de algumas vantagens que acham que nós temos. Mas não é bem por aí. Tudo que eu tenho hoje, eu tenho que agradecer a universidade. Me apresenta muita coisa na minha vida. Como estudei, como profissional e como me formei aqui dentro. Tudo, porque abriu a porta para a hora que eu mais precisei, cara. A hora que eu mais precisei, eu consegui. Fiz amizade, pessoas boas me ajudaram. Entendeu? Então, foi bom. Está mudando tudo. Está entrando gente nova, cara. Não olha nem para a tua cara. Pensa que você é lixo. Você é lixo. Eles acham que eles são mais do que... Antigamente, você chegava aqui e quando eu chegava no portão, tinha gente me recebendo. Entendeu? É diretor... Tudo igual. Agora não. Agora olha assim para a tua. Você está no banheiro e eles olha assim para a tua. Acho que eles cagam ouro. Não sei. É muito ruim. Mudou. Mudou muito. Mudou. Espero para a UERJ um futuro melhor, porque é aqui que a gente tira o nosso pão. Aqui que a gente tira a nossa educação, tudo. Vejo um horizonte bem longo para a UERJ. Porque a UERJ não afunde do jeito que está afundando. Privatize tudo. O governo está querendo privatizar tudo. Que seja uma coisa... Até para mim mesmo que eu pretendo fazer minha faculdade ainda de engenharia. Manter essa instituição viva, manter o trabalho que é feito aqui. Eu sei do trabalho que é feito aqui. Eu estudei aqui a engenharia. Depois eu fiz até um curso de matemática aqui. Não cheguei a me formar, mas estudei quase até o final. Então eu entendo, a gente conhece, a gente se relaciona com os professores. Sabe da dedicação dos professores que estão trabalhando aqui. Então é isso. É fazer com que eles tenham condições de trabalho. Essa é a nossa modificação. A mensagem que eu dou para os alunos que estão chegando é que cuide da UERJ. Que cuide da UERJ. Por quê? Reivindicar é certo. É um padrão show de boa. Mas também que cuide, ajude a gente a cuidar. O que eu espero da Universidade do Futuro é que ela continue viva. Funcionando a todo vapor, entendeu? A finalidade de fim aqui é ensino. E ela tem o seu valor aí no Estado, no Brasil, no mundo todo da Universidade. Então a gente quer que ela continue funcionando a todo vapor. Até para que a gente possa sempre valorizá-la. Eu comecei aqui como carregando bola, lá no ginásio, para professores da aula. Hoje eu estou aqui como profissional, carregado. E assim a gente está conseguindo já ter um êxito aí. Agradável. Pode ver que a carreira está indo para frente. E a gente para frente é que esse ano. Bom, para eu estar aqui esse tempo todo representa bastante coisa. Eu acho que é sempre acreditar. Sempre acreditar que vai dar tudo certo. Que a gente vai conseguir dar a volta por cima. Que a gente ou está numa condição que não está boa, mas que ela vai melhorar. Porque a gente tem toda a condição. Acho que essa universidade é muito grande. E ela tem toda a condição de superar essa fase e se tornar cada vez maior. Hoje está bem, amanhã está mal. Não só o ESP está assim. A educação está assim. A segurança está assim. E nós estamos vivendo esse mundo aí. Isso aqui é uma poli-corte. Essa aqui também é outra poli-corte. É uma peça muito importante aqui no nosso setor. Essa máquina aqui é uma pontiadeira. A gente pega uma peça e ponteia. Entendeu? Ela liga. A gente cola uma peça na outra. Não solda. Isso aqui é uma máquina de solda. Uma máquina de solda. Isso aqui é uma guilhotina. Ó, é uma guilhotina. Cortar uma chapa. A gente pisa aqui. Guilhotina. Tá? Porque a peça aqui é mais dura. Porque senão a gente corta ela. Entendeu? Ela faz esse trabalho aqui, ó. Viu? E agora? Guilhotina. Essa máquina aqui é uma calândia. Olha. 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 Essa máquina aqui é uma viradeira de tubo. Tá? A gente bota o tubo aqui e ela faz o trabalho. Tubo. Isso aqui é uma dual. Entendeu? Isso aqui é para a gente cortar uma chapa. É. Material fino. A gente corta. Quer ver? Quer ver? É. Eu bota o tubo aqui. Essa aqui, ó. A viradeira de chapa. A gente bota porque nem que é pedacinho. Isso. Obrigado. Isso aqui a gente vira uma chapa. A gente coloca aqui. E olha. Viu? A gente faz assim, olha. Então faz isso. Uau! Viu assim? Oi. 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 Essa aqui. A gente vira um tubo. Vira uma chapa. A gente bota aqui uma... Um pedaço de chapa e aí a gente roda. A chapa fica redonda. Tem essa aqui. É um rolo. Beleza? Pega aí o ovo. Tem um pedacinho. É porque aqui é pequena. Pequena. É que são maiores. Vê se tu acha um pedacinho maior ali. A menina sucata. Andaram mexendo aqui. Andaram mexendo. Vem. Mexeram aí, hein? Por que que acontece? De acordo com o tamanho, a gente faz um círculo. Aquele amassou ela ali. Entendeu? Então ela faz um arco. A peça é muito grande. Então foi amassando. Se não amassa, ela faz um arco. Entendeu por quê? Pequenininho ela fez assim. Mas aí, podia puxar que chegava na hora e a gente fecha esse bico aqui. Entendeu? Ela amassou aqui, mas o certo é ela ficar toda assim, ó. Tá vendo aqui? Ô, Cirinho, cheguei. Fazem um favor. Eu agora tô com duas pessoas. Eu, tem esse rapaz aqui que é meu braço direito. É de uma firma terceirizada. O outro colega já foi embora, que é o Celso de Olinda, que é funcionário. E o Francisco Hermínio. Então o que que acontece? Se não fosse eles, se não fosse esse grupo hoje pra gente, ia parar. Por quê? Não tem concurso. Não tem concurso. O que é da casa, vai adoecendo, vai morrendo. Entendeu? O da casa vai morrendo. Então o que que acontece? Com essa crise toda que teve, não tava entrando ninguém. Os alunos, como sempre. Banheiro sujo. Porta quebrada. Olha, vamos na manutenção. Então era difícil a gente atender a demanda dos alunos. Ela me mandou de homenagem. Tá vendo? Ela me homenageou. Estituto de Letras. Ela se formou e mandou pra mim, olha. Essa é minha professora aqui, ela tá aqui. Foi minha professora de Estituto de Letras. Quando eu acabei meus estudos. Então me mandou essa homenagem. Quando eu comecei, quando eu estudei aqui, que eu terminei meus estudos, tá aqui a carteirinha. Eu vou te mostrar pra você ter uma noção de quantos anos foi isso. Aqui. Viu? A Ilha Grande, hoje, é centro de pesquisa. Nós construímos aquilo lá. Por bem dos alunos. Volta às horas, nós estamos lá na Ilha Grande. Então você vê. Como é que a universidade cresceu tanto. Quando eu entrei aqui, a universidade não era estudo. Hoje nós temos o quê? Ilha Grande, escola superior de desenho, faculdade de enfermagem, hospital Pedro Ernesto, Caxia, Resende, Friburgo. Isso tudo, a nossa manutenção tá sempre desenvolvendo esse trabalho. Por isso que hoje eu digo. A UESP, pra mim, é minha casa. Se tudo que eu tenho, tem que agradecer. Com crise, sem crise, eu estou dentro da universidade. Então, meu, muito obrigado. Espero que daqui pra frente as coisas melhorem. Pra esses alunos que estão entrando agora, meus parabéns. E vai ser pior. Porque esses que anterior, vai se aposentando, vai embora. E acabou. Vai entrando novo e só quer ganhar o dinheiro e se dane. Que eles respeitam o terceirizado. Entendeu? Que são gente igual a eles. Só não tem estudo. Né? Tchau, tchau. Se inscreva no canal.